Chegando então aí galera, mais um pedacinho do vento Aqui também é parada de moto ligada, mas eu já vou chegar ali no pontinho onde a galera fica com as motocas ligadas Passa por aqui para não atrapalhar o parceiro da Lula que estava vindo atrás ali Aí como está escuro tem lugar que o vídeo fica ruim para vocês verem as motos né galera, nem faz parte Mas aí a gente não está falando, não sei o que é, é o sol A... 3... Então... É... É... É o... 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 Tudo bem? É o André do canal lá E ae o André, tudo jóia cara? Vem ontem aí? Vem cara, estou gravando aqui hein Tudo bem? Tá bom a toca? Tá pra onde? Cara eu vim de carro hoje É sério, eu estou com a mulher... Moto filmador que vem de carro... Não, não dá hoje, eu vim durante o dia com a moto, agora a noite eu vim de carro Mas está cheio pra caramba... Vem de Macaé... É então, mas eu estou com mais gente aí, eu vou desligar a mão, só eu de moto Aí a galera veio de moto antes, eu vim mais tarde aí não rolou Aí é bom vir pra galera mesmo, olha que gatinho veio de moto pra gente É... Não, aí pra vir de Macaé, só eu de moto Aí vai vir uma galera, o Fael lá também vai vir Valeu galera, vou desligar aqui o vídeo O Fael também vai vir